São Paulo e Santos fizeram um clássico emocionante na tarde de sábado no charmoso estádio do Pacaembu. Precisando do resultado para se afastar da zona de rebaixamento, o tricolor não decepcionou os torcedores que lotaram o Paulo Machado de Carvalho. Já o alvinegro da Vila Belmiro perdeu a chance de se aproximar do líder Corinthians, o que acabou custando caro para o técnico Levi Kupi. Agora sim, demitido pouco depois do término da partida. Acompanhe. Precisando do resultado, o São Paulo começou pressionando o Santos no Pacaembu logo aos dois minutos de partida com a cabeçada de Hernanes após cobrança de escanteio de Cueva. Aos 16, Hernanes, em tarde inspirada, deu ótimo lançamento para Marcos Guilherme, que chegou na bola antes de Vanderlei e deu um belo toque encobrindo o goleiro Santista. Golaço do São Paulo no Paulo Machado de Carvalho. Cinco minutos mais tarde, Cueva interceptou o passe errado de Renato no meio campo, tocou para Prato, que acionou o Hernanes. Com um toque de primeira, o Profeta deixou Cueva na cara do gol e o peruano não desperdiçou. Mais um belo gol do tricolor para delírio dos mais de 30 mil torcedores no Pacaembu. O Santos reagiu rápido e quase descontou dois minutos depois. Vitor Ferraz cruzou e Matheus Jesus apareceu livre na área para cabecear com muito perigo. Aos 33, Jean Mota cobrou escanteio pela esquerda, Rodrigo Caio cortou, Alisson pegou o rebote e mandou a bomba de primeira sem chance para Sidão. Tarde de belos gols no Pacaembu, 2 a 1 para o São Paulo. O São Paulo teve a grande chance de marcar o terceiro aos 32 da segunda etapa. Renanes deu mais um belo passe, desta vez para Petros, que parou na trave. E ficou nisso, São Paulo 2, Santos 1, placar final. Eu acho que nós fizemos uma partida muito regular, do primeiro ao último minuto. Encontramos o primeiro gol, o segundo gol. Mantivemos a nossa postura. Continuamos com uma marcação agressiva. O Santos, pela capacidade dos seus jogadores, fez um gol. Nós não mudamos o nosso comportamento. Segundo tempo, da mesma forma. Criamos boas oportunidades. Poderíamos ter ampliado, não fosse aí os detalhes do último toque. Aos poucos, a equipe vem encontrando um caminho. Eu computo isso muito ao trabalho desenvolvido por toda a comissão técnica, jogadores. Preocupação da diretoria em todos os aspectos com o clube. E, acima de tudo, o torcedor que fez a diferença em todos esses momentos. O campeonato está se afunilando e as entrevistas, as críticas, as coisas, elas caminham junto com o campeonato. Então, eu acho que está tudo perfeitamente normal. O que eu não vejo como anormal é o desespero de algumas pessoas, assim, de tentar desestabilizar um clube que está jogando desde o início do campeonato, nas primeiras posições. Eles ganham 500 mil, cara. Se um milhão, esses caras têm que treinar de manhã à tarde e à noite, cara. Um dinheiro desse, cara, que a gente ganha, tem que treinar três vezes por dia. Não é isso? Não é. Não é isso. Eles precisam de repouso também. Agora, se não quiserem dar repouso, colocam uma comissão técnica que não dê repouso. Porque marque três treinamentos por dia, alguma coisa nesse sentido. E aí, Flávio? Bom, o São Paulo conseguiu duas vitórias consecutivas. Continua sendo um time ilimitado, mas Hernanes e Dorival Júnior parecem que resolveram a parada outra vez. É muito pouco para o São Paulo ficar salvando todo ano de rebaixamento. Ano passado já foi assim. O ano passado, o diferencial foi o Marco Aurélio Cunha, que chegou, agitou e tal, colocou algumas situações e salvou o São Paulo. Agora, esse ano, apareceu o Hernanes e realmente foi espetacular. A atuação do Hernanes no sábado foi um negócio sensacional. E o Dorival, mas isso é muito pouco para o São Paulo. Com relação ao Santos, não sei nem por que que seguiu aquela semana o Levy Cup. Ele já estava absolutamente, entre aspas, condenado. E acho que o Levy, ele atingiu um estágio que ele já não tem mais saco para esse dia a dia do futebol brasileiro. Tanto que ele deve voltar para o futebol japonês, ele não tem mais paciência para esse tipo de mimimi, de coisinha que fica... Fofoquinha do dia a dia do futebol brasileiro. Acho que não está mais para a cabeça do Levy isso, não. Comentar São Paulo e Santos, dá para comentar exatamente da mesma forma, juntos. Problema de gestão, problema de administração. O problema de São Paulo não é só dentro de campo. O time de São Paulo, se não é um time brilhante, é melhor do que muitos times do Campeonato Brasileiro. O problema vem de estrutura, o problema vem na parte diretiva. E no Santos, se você olha, hoje estamos falando de quem? Do Palmeiras no Cangote, do Corinthians. O Santos também estaria, não é? O Santos também, mas está, na verdade. Mas ninguém fala do Santos, por quê? O Santos demite o técnico a semana passada, depois volta atrás porque o elenco pediu, uma semana depois manda o técnico embora, e é um cara extremamente sério como o Levy, extremamente sério. O que mostra que os nossos dirigentes são extremamente amadores. Tá certo. E lá no site gazetesportiva.com, a gente fez uma enquete, uma enquete não, uma galeria de fotos com as opções de treinadores que estão aí livres no mercado e que o presidente Modesto Roma Júnior poderia aproveitar. Mas porque ontem no Mesa Redonda, inclusive, com esse clima conturbado no Santos, o Mesa Redonda ouviu, nesse domingão, o presidente do Santos, ele não quis falar muito não sobre opção para colocar no lugar do Leverkup, falou que estão estudando, claro que o elenco vai ficar interinamente, né? Mas não vai ser efetivado no final desse ano, vai continuar estudando no ano que vem. E na relação dos que estão à disposição para a próxima temporada, Nelsinho Batista, pai do Eduardo Batista, não fica no Japão, já confirmou, é oficial, não trabalha esse ano mais no futebol brasileiro, está se desligando lá do seu clube, retorna ao futebol brasileiro para ser técnico. Será que ele retorna ao futebol brasileiro? Não, é oficial, a palavra do próprio Nelsinho. Ele falou, é. Não, a gente vai... Ele estava muito afim de voltar para o Brasil. Mas está definido, deu uma entrevista ontem.